E aí, GP Maníacos, tudo jóia? Eu é o Will Merlimus e hoje nós estamos de volta com mais um Super Ultra Mega Unbox. E hoje é uma caixa fantástica, deve ter aproximadamente aqui R$ 1.500,00. Vou falar de novo, R$ 1.500,00 para você. Então vamos descobrir tudo que está chegando, tem novidade, não, não, vou falar mais nada não. Vem comigo, Panini hoje, hein? Bora para a vinheta. Esse vídeo é um oferecimento de Geek Otaku, o maior acervo de produtos nerd da região. Confira nosso site para mais informações. Simbora, pessoal, não é uma caixa pequena, é uma caixa bem grande da Panini, então não vamos perder tempo. A gente sabe que essas caixas são bem difíceis de abrir diretamente da editora Panini. É muita coisa que está chegando, tá, pessoal? Muita coisa. Essa caixa deve estar em torno de R$ 1.500,00, praticamente em mangás. Então tem muita coisa legal chegando aí na GB Maníacos. Então fica ligado. Nós compramos de lojas especializadas, editoras, lojas parceiras, distribuidores. E essa aqui é direto da Panini. Nós compramos também de você a sua coleção que você quer desfazer, tá? Manda mensagem, a gente vai fazer uma oferta, tá? Podemos negociar sim, beleza? Então vamos lá, galera, que eu estou super curioso, porque está chegando muita coisa legal. A Panini nesse meio de ano aí está com muitos lançamentos, muita coisa legal, sem contar aqueles clássicos, né, que estão chegando direto aí, que é Demon Slayer, Jujuts, que está fazendo muito sucesso. Então vamos lá, vamos lá? Ho, ho, ho! Opa! Está aí, galera. Olha só que legal. Galera, chegando aí para vocês, olha só. Esse aqui é o nosso catálogo de heróis. Dá uma olhadinha, pessoal. Esse catálogo aqui, ele ficou sumido por um tempo, tá? Bastante tempo. Ficou meses. Ficou meses sem estar disponível e agora está de volta e disponível aqui na Gibi Mania. Já vou colocando aqui para vocês. Mais um catálogo de heróis, ó. Dá uma olhadinha. Bem legal, né, pessoal? Bem legal demais. Eu tenho na minha coleção, eu sei que vem uma cartela de adesivos. Tem vídeo aqui no canal, tá, pessoal? Tem vídeo aqui no canal, já é um vídeo mais antigo, mas está detalhando tudo sobre ele aí. Olha só, mais um catálogo de heróis. Estava sumido, a galera está procurando, então agora chegou na Gibi Mania. Então, três catálogos de heróis aí, que é uma edição especial do One Punch Man. Então, vamos continuar. Olha só, Naruto Gold. Olha que edição que está chegando. 71. Essa, pessoal, é a penúltima edição. Olha que legal, olha que legal, olha que legal. É a penúltima edição de Naruto Gold. Está quase acabando, né? Está tendo a reimpressão. Como eu já disse em outros vídeos, é a hora certa de pegar Naruto, hein, galera? Aí já tem edições sumidas, mas ainda é a hora certa de pegar Naruto. Galera, Jujutsu Kaisen número 1. Dá uma olhadinha. Jujutsu Kaisen número 1. É incontáveis vezes que chegou essa edição aqui na Gibi Mania e já esgotou o estoque todas as vezes. Mais um Jujutsu Kaisen número 1, olha só. Mais um Jujutsu Kaisen número 1. Mais um Jujutsu Kaisen número 1. Isto. Se não me engano, está chegando três volumes aí para vocês, olha só. Três volumes de Jujutsu Kaisen número 1, galera. Jujutsu é sucesso. Está quase chegando o volume 6 aí. Deve estar chegando aí no canal com vídeos para vocês, beleza? Olha só. One Piece 98. Já tem vídeo aqui no canal. Já chegou e esgotou no dia que chegou. E está chegando mais alguns volumes aí, olha. One Piece 98. Fica ligado. Nós fizemos um teste, galera. Um vídeo interativo com o Chai Salman 2 e o One Piece 98. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ficou bem legal. E está aí, One Piece 98 chegando mais alguns volumes. Vendeu para caramba. One Piece é sucesso de venda. Nunca para no nosso site, né? Olha só. Está de volta, galera. Está de volta. Hanako com volume 1. Também esgotou rapidinho. Muita gente pegou. Tem vídeo detalhando todo esse volume aqui no canal também. Que legal, né, pessoal? Nós já estamos com um acervo de vídeos bem legal aqui no nosso canal, tá? Muitos vídeos aí mostrando os detalhes dos mangás. Spy Family. Sucesso, galera. A edição que surpreendeu em 2021. A coleção, né? Spy Family. Chegando aí o volume 4. Spy Family volume 3. Olha só. Volume 3. Vamos perder tempo. Não tem coisa demais. E olha só. Demon Slayer. Sucesso de venda. Nós sempre tentamos manter quase todos os volumes no nosso site. Só não fica lá aquele que realmente está disponível para compra e venda de editoras especializadas em todos os lugares. Enquanto estiver disponível, está disponível no nosso site também. Então, Demon Slayer 8 chegando aí. Olha só, galera. High School DXD. Tem tempo que eu não vejo uma edição dessa coleção. Esse aqui é o número 8. Vai estar em um precinho baratinho para vocês. Oh, oh. Está de volta. Boruto. Naruto Nest Generation. Dá uma olhada, galera. Volume 1. Sumiu também por um bom tempo. E agora está de volta o volume 1. Uma reimpressão aí para a galera que está atrás. Para começar também é a hora de pegar Boruto, hein, galera? Olha só, Beastars. Volume 14. Lançamento. Essa edição é uma edição de lançamento, tá? Sempre tentando pegar aí um ou outro volume de lançamento. Beastars também está saindo uma reimpressão, tá, galera? Então, vale a pena começar aí pegando aí as edições que vocês estiverem conseguindo. Monster. Olha só. Monster. Essa aqui, se não me engano, é uma coleçãozinha em três volumes. E ela é baratinha. Tem aquela remessa antiga baratinha. Ainda é o preço de capa. R$13,90. Muito show de bola. Dá para conseguir o volume 2 e 3 quem estiver interessado, tá? De volta aqui no nosso canal, Kaguya Sama Loves War. Olha só, galera. Esse aqui é o volume 3. Também já é recorde de venda, né, galera? Também já é recorde de venda aqui na Gibi Mania. Mais um Boruto Nest Generation. Naruto Nest Generation. Boruto, volume 1. Mais um volume de Boruto. Olha só. Começou o jogo. Falei que é hora de começar. Naruto Gold, volume 1. Show de bola chegando aí. Mais um One Piece 98. Mais um One Piece 98. Recorde. Recorde de vendas. Esgotou no dia que chegou. Vamos ver quantos dias vai durar. Se é que vai entrar no nosso site. Então, viu esse vídeo e já manda mensagem. Olha só, galera. Para vocês aí, ó. Chegou o pôster de Jujutsu Kaisen. Chegou os três pôsteres. Como nós compramos diretamente da editora, né? Como uma loja revendedora. Chegou aí três pôsteres de Jujutsu. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Três pôsteres Jujutsu Kaisen. Eles estarão juntos dos volumes lá no nosso site. Então, tá aí, ó. Volume 1. Três volumes 1. Junto com o pôster. Nós vendemos alguns sem o pôster. Alguns com o pôster. E agora tá de volta. A Panini mandou. A gente nunca sabe se vai vir, né, galera? Vou até por separado aqui. Mas sempre que vem, a gente anexa na edição e coloca no nosso site. Olha só. Super lançamento também, hein? Parte 4 aí, ó. De Jujo Bizarre Adventure. Olha só, galera. De Diamonds is Unbreakable. Não sei pronunciar, não. Eu não assisti essa parte de Jujo. Mas é. Eu sei que essa aqui tá sendo esperada. Jujo Bizarre Adventure, volume 1 da parte 4. Tá chegando aí pra galera. Mais um volume 1 da parte 4. Olha só. Jujo. Jujo é sucesso. Continuando, galera. Outro volume 8 de Demon Slayer, né? Tá aqui o Hashira da Chamas. Topzera. Mais um volume de Demon Slayer. Só que agora é o volume 9. Olha que bacana. Sucesso de venda, né, pessoal? Outra edição que tá sendo reimpressa pela editora Panini. E já vendeu várias aqui no nosso site. No nosso canal. Na nossa loja online. E agora tá de volta Otakói número 1. Otakói foi reimpresso do 1 ao 5, pessoal. Então já manda mensagem que tá disponível. Aproveita. E olha só. Nós fizemos o review do livro do Kakashi. Foi um sucesso. O vídeo ficou muito bonito. Pra quem não assistiu, volta lá no nosso canal. Dá uma pesquisadinha. Tem muita coisa legal. E agora tá chegando aí o livro da Sakura, né? Essa história dela. Não vou mostrar muita coisa. Porque vou trazer vídeo dessa novel também, né? Olha só. Demon Slayer número 1. Não pode faltar, né, gente? É sempre tem alguém querendo começar a coleção. Sucesso de vendas. Zelda, galera. Olha só. Esse aqui é o primeiro volume. Já falei de Zelda aqui. Principalmente nos nossos vídeos. Que a gente fala do nosso site. Do nosso catálogo. Tá saindo aos domingos. E esse aqui não tinha disponível. Já tem três ou quatro volumes lá no nosso site. E agora tá chegando esse aqui. Que é o primeiro lançamento de Zelda aí. Tá bom? The Legends of Zelda. Continuando, pessoal. Outro lançamento. Continuando essa saga aí. As Quintuplas. Super lançamento. Volume 8, tá? Também está sendo lançado. Lançamentão aí. Já tem gente procurando. Mais um volume 8 de As Quintuplas. Olha só que capa bonita. Muitas pessoas falaram bem pra caramba dessa coleção. Vou pôr mais pra cá. Quenta pra eu usar ali, ó. Olha só. Temos vários volumes no nosso site. Esse aqui é o volume 8. Olha só. Crimes perfeitos. Pessoal, eu não conhecia. Eu foliei essa edição. Ela vem com a contracapa. Bem bonitona. Igual a Demon Slayer. Tem a contracapa. Ela também tem, tá? As capas são bem bonitas. E eu tenho um cliente que coleciona. Falou bem demais dessa coleção. Já fiquei até curioso. E eu não conhecia. Então tá aí, ó. Crimes perfeitos. Beleza? Chega no volume 8. E os primeiros estão no nosso site disponível. Ho, ho. Novamente aqui na Gibi Mania. Já chegou. Já teve vídeo. E tá chegando de novo. Demon Slayer 16. Também é mais um volume que chegou acho que 8 ou 10 edições e esgotaram no primeiro dia. Demon Slayer sucesso, né, galera? Aí, ó. Demon Slayer 16. Mais um Demon Slayer 16. Mais um Demon Slayer 16. Mais um Demon Slayer 16. Chegou aí. Quatro edições. Algumas já estão até encomendadas. Então já manda mensagem. Porque Demon Slayer é sucesso. Galera. Furi Fura volume 1. Se não me engano ele tá encerrando agora no 12. O 12 foi o último que saiu. E já teve pessoas que se interessaram. Essa é uma coleção que não fez sucesso assim que lançou. Mas Furi Fura agora tá tendo uma demanda bacana. Várias pessoas, vários clientes me procuraram atrás dessa coleção. Então tô aí trazendo volume 1 novamente. Tem alguns lá no nosso site também. Olha só, galera. Já chegou na Gibi Mania e tá chegando de novo. Eu fiz vídeo só do volume 1. Mas eu posso trazer vídeo dos outros volumes se vocês quiserem. Spy Famer número 5. Chegou o 3, chegou o 4, chegou o 5. Se não me engano o 2 tá disponível. Então já entra lá no nosso site. Gibi Mania.gate.site. Não perde tempo. Vou falar de novo. Gibi Mania.gate.site. Beleza? Já entra lá. E manda seu feedback. Você vai ter um contato diretamente comigo. Mais um Demon Slayer número 9. Olha, chegando aí. E olha só. Super lançamento. Vamos lá. Love Wars. Kaguya Sama número 4. Tá chegando 5 volumes aqui nesse pacotinho. Olha só, galera. Tem muita gente esperando. Volume 4 de Kaguya Sama. Muito lindo. Nossa, adorei, adorei, adorei. Tem muita gente procurando. Mais um volume 9 de Demon Slayer. Nossa, essa cagueta bonita, hein? Cagueta bonita. Vamos lá. E agora, olha só. Kuroko no Basket. Eu tenho essa coleção linda, linda, linda. Volume 2, galera. Um dos primeiros volumes aí da coleção. Tem o anime da Netflix. Quem não viu, vai lá ver. Porque é bom. Mais um volume de As Quíntuplas. Agora o volume 2. Olha só. Se não me engano, nós temos o 1 lá no nosso site disponível. Mais alguns chegando agora. Então, pode procurar que eu consigo toda a coleção. Tá no 8, né, velho? Falei agora. O 8 foi o último lançado. O último que saiu. Esse aqui é o 2. O 1 tá disponível na Gibi Mania, tá bom? Só procurar a gente. Nossa Senhora. Mais um Demon Slayer 9. Olha só. Chegou bastante Demon Slayer 9 aí pra vocês. E olha só. Vamos finalizando o vídeo já com algumas HQs. Tô curioso. Lançamento da Panini. Eu acho que essa vai pra minha coleção, hein? Star Wars Boba Fett. Tô fã de Star Wars, galera. E olha só. Essa é a edição de Boba Fett. Galera, se vocês quiserem que eu trago vídeo de algumas edições ou do que eu tenho sobre Star Wars, né? Tá aí, ó. Chegando Star Wars. Muita gente tá pedindo vídeo da minha coleção. Eu vou ter que separar por partes. Tá aí uma boa pegada pra começar. Tudo de Star Wars. É muita coisa, hein, galera? Boba Fett. Essa é a edição única. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Edição especial de Shazam. Tá fazendo muito sucesso. Olha só, galera. Capa dura. Lindona. Com precinho topzera aqui na Gibi Mania. Nossa, que capa linda, galera. Olha. Shazam. E agora, pra fechar uma edição da Marvel, mais uma capa dura. Miss Marvel super famosa. Olha só. Essa aqui é a Kamalakan. Que é a nossa Miss Marvel agora, né? Vai aparecer ela aí agora nos próximos filmes, né? O filme da Miss Marvel já vai ter essa personagem, tá, pessoal? Olha. Bem legal. Não vou falar muito sobre ela. Vou deixar a galera aí curioso. Capa dura. Volume, edição única. É só compilado nos primeiros volumes, tá? Então, vale a pena pegar. Vai estar num precinho bem legal. Galera, com isso... Encerramos um super, ultra, mega, unbox. Chegando HQs e bastante, bastante mangás aí pra vocês. Tudo disponível na Gibi Mania. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas ficou show. Porque tem muita coisa, ó. As quíntuas, é lançamento. Tá chegando aqui, ó. Kaguya-sama. Beleza. Vamos deixar pros próximos vídeos pra mim trazer mais novidades pra vocês. Muito obrigado. Já curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Eu tô adorando esse feedback de vocês. Deixa seu comentário. Deixa seu comentário aí. Valeu, valeu. Fui. Pau, pau, pau.